Olá Valentim, tudo bem cara? Espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar aqui nossa primeira análise. É um serviço que vai te ajudar muito, vai te ajudar muito mesmo, para que você possa se enxergar no jogo, se conhecer e fazer uma alta análise. Tanto que está sendo enviado tanto a minha análise, quanto o jogo completo. Então, além de você assistir só os seus lances, você pode assistir o jogo todo, para depois ter a sua opinião sobre o que você viu, entendeu? Então, deu um pequeno problema aqui com o barulho aqui em casa. Então, foram nove lances, seus importantes de analisar, tá bom? Então, eu queria que você observasse e vamos ver por fase do jogo, tá? Esses dois primeiros tratam de bola parada, esses cinco aqui sobre organização defensiva, que foram, como você pode ver, dos nove, cinco, foi sobre organização defensiva, e depois eu vou te explicar porque que é normal, porque que foi normal ter mais lances sobre isso. E um lance e dois lances sobre transições. Um do ataque para defesa e um da defesa para o ataque, tá? Então, vamos começar aqui. O primeiro lance, ele trata sobre o nosso escanteio ofensivo, que, assim, numa situação dessa aqui, hein, Valentim, eu quero que você mantenha a posse de bola. Ou seja, num lance como esse, a bola vai ser cobrada. Volta, a bola cai para você, e aí, nessa situação, tu percebeu que você ajeitou o corpo imediatamente, né, pisou, já pisou dominando, né, perfeito, mas se assustou com a presença do adversário, né, ó, entrou pisando e já ajeitou o corpo. Numa situação dessa, se você quer ter mais espaço para poder pensar, se você quer ter mais espaço para poder pensar, pisa na bola e vem puxando ela para trás. Mas mantenha a posse de bola. Por quê, Valentim? Porque nesse lance, é o lance onde os seis caras estão no campo deles. Ou seja, a gente conseguiu encurralá-los. Por isso que é importante ganhar um rebote. E aí, se você faz isso, você podia ter espaço para tentar um drible ou para jogar com o fundo. Quem é que estava no fundo? Olha aqui a seta. O Brian. Entendeu? Então, numa situação dessa, o que eu quero que você faça no rebote. Mantenha a posse de bola ou se viu que a bola está dividida, chega chutando, mas não dá contra-ataque para os caras. E aí, aqui é o que acontece, só que eles resolvem não contra-atacar e sim ficar com a bola. Segundo lance, outro sobre bola parada, outro sobre bola parada, aí, Valentim. E esse aqui, ele é muito simples. Não tem muito o que te dizer. Para a tua categoria, tu tem uma estatura boa. Tu tem uma estatura legal. Porém, tem que ser agressivo nesse tipo de bola. Nesse tipo de bola aqui, qualquer coisa que tu faça, Valentim, contando que tu toque nela, já ajuda. Olha lá, a primeira. Percebe? Você é o primeiro cara da bola. Então, numa bola dessa aqui, claro que eu queria que o que o o Brian jogasse essa bola aqui, bem aqui. E não em cima de vocês. Mas já que ele jogou em cima de você, ataca a bola e faz a casquinha. Faz ela cair para trás, de repente bate na mão. Olha como o árbitro estava bem estava bem posicionado. Então, numa dessa, desvia, a bola pode bater na mão, te ganha um pênalti, pode cair por Rian. Entendeu? O Guilherme se posicionou bem aqui também. Mas é isso. Mais agressividade. Então, mais coragem para esse tipo de bola aqui. Beleza? Tá. Esse aqui foi o lance onde você abordou bem, onde você abordou com velocidade, mas o detalhe ele vai estar na tua postura corporal. Olha lá. A bola vai vir, vai voltar. Aí você vai fazer a função corretamente. Só que, olha aqui. Na hora que você aborda o adversário, você aborda com os pés muito juntinhos aqui. E isso, e esse tipo de posicionamento, na hora que, para fazer um arranque em seguida, para fazer uma aceleração, não vai te dar potência. Então, chegou perto do adversário, opa, já abre os pés, já aumenta a distância entre eles, dobra joelho, dobra joelho, ajusta quadril, para poder estar pronto com... Caso o adversário faça isso aqui que ele fez com você. Só não deu certo, porque o nosso sistema de cobertura estava muito bem feito. Entendeu? E aí, mais uma vez, até um detalhe, para te passar aqui, numa situação dessa aqui, cobra do teu companheiro, não faz isso, não dá esse chutão aí. Roubou a bola, ameaça um chute, pisa e conduz. Então, dá o passo aqui no companheiro, entendeu? Porque senão, a gente fica sem jogar. Mas a adição que fica é aquela, em relação à postura defensiva, tá? Aqui é um lance, onde tu vai conseguir roubar a bola, por conta do posicionamento. O adversário já tenta uma diagonal. Olha lá. Eu acho que é de posicionamento, vamos ver aqui. É isso mesmo. Tá? Então, você consegue antecipar, porque você entendeu bem a leitura. Que você está sempre, você, com o encontro, sempre que você estiver concentrado. Que a tua preocupação, é fechar o meio, deixar o adversário para fora, e ficar regulando a altura dele, se ele está mais embaixo, eu vou abaixar mais. Se ele estiver mais alto, eu vou dar uma subida um pouco maior. Entendeu? Enquanto fizer isso, a bola não vai passar por você. Tá? Ó, de novo, a gente se livrando da bola. A gente se livrando da bola. Então, o problema, não foi a gente marcar embaixo. O problema foi, a gente, não conseguir dar sequência, não sair trocando passo, após jogar a bola. Ó. Não tem por que dar esse chutão aí. Não tem necessidade. Tá? Isso aqui, eu vou até precisar de um outro recurso, né? Da minha prancheta virtual. Vou trazer aqui para você, tá? A gente, baixa as linhas, estrutura legal, monta a linha de 4, a linha de 2. E aí, onde você está, não tem, você não tem que dar essa pressão. Quem tem que dar a primeira pressão é ou o Rafael ou o Brian. E não você. Tá? Nesse caso aqui, você devia estar vigiando a passagem do beirado. O que acabou de passar aqui, ó. Esse vai passar aqui, ó. Esse garotinho aqui, acho que é o 11. É o 11. Né? Então, olha lá. Agora, eu estou tentando encontrar quem era o outro jogador nosso, que era para estar junto com o Brian. Mas sei que não era você. Não era você para estar fazendo isso. Para você estar na linha dos zagueiros. Basicamente, seria isso aqui, ó, Valentim. Ó. A bola entrou aqui. quem tem que vir dar pressão é o 11. Se o 11 não tiver, tiver caído, tiver, né, tiver um jogador a menos, o Brian vem correr e a gente vai equilibrar aqui por dentro. Deixa esse cara entrar. Né? Deixa esse cara entrar aqui e aí a gente vai só cercar e na hora que ele der aqui, ele der mais uma condução, quem pode dar o bote é esse cara aqui. E você fecha. Se a bola entrar lá, se a bola entrar lá, a gente já vai estar fechando aqui com esses três aqui, ó. você aqui como o 10. Você entendeu? Então, não entra na frente do cara que tem que dar a pressão. Não corta a frente dele. Cortar a frente dele que eu falei isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, o cara acha um passo. E aí, a gente tem problema porque vão ser três vermelhos contra dois azuis. Tá bom? Sim. Tinha um outro lance dentro daquele vídeo lá que não é só sobre organização defensiva. Olha lá. É que após roubar a bola, lembra quando eu te falei nos outros vídeos que os dois colegas estavam se livrando dela após recuperar? Você é a mesma coisa. Entendeu? Você dessa vez não conseguiu fazer o combinado. Então, roubou a bola, Valentim. Quando a gente vai marcando na treta, a gente vai roubar a bola, a gente vai tentar jogar. Ir para o funil. Atacar o funil. A gente fez dois treinos em relação a isso, mas... Eu já queria ver alguma coisa, né? Mas não consegui. Mas vamos continuar tentando. Agora, claro, a gente não vai marcar assim como a gente marcou esse jogo em todos os jogos. Assim que eu falo em relação ao tempo. Quando a gente for marcar no bloco 3, é um 4-2. Porém, por menos tempo do jogo. Tipo, os 5 mil minutos. Enfim, não vai ser tanto tempo assim como a gente passou, não. Tá? E aí, saber jogar quando a gente recuperar. Outro lance parecido de subida de pressão na hora errada, no momento errado. Tá o Rian com o Braille de 11, de 9 e 11. Ó, viu? Quem dá a pressão aqui é o Kauan. Nesse caso, ele estava de 10. e quem devia estar abaixando lá na linha do Madeira era você. Tá? Então, toma muito... Ó, que aí em seguida é o lance que você consegue interceptar muito bem. Aí, tu foi o nosso herói esse lance. Né? Você foi o nosso herói. Porém, é o lance que... Um lance errado que foi escondido por um lance bom. Que você se recupera muito bem. Muito bem mesmo. Né? E eu te parabenizo por isso. Porém, se tivesse guardado a posição, se tivesse guardado a posição de... de... de lateral naquele momento, nem... nem precisaria dar esse pique para trás aí. Entendeu? Nem precisaria. Mas, parabéns pela recuperação. Tá? Tá? Vamos para o próximo lance. Mais um lance de vigilância albeirada. Ó, viu? A gente recupera e perde a bola. Recupera e perde a bola. Recupera e a gente pega e devolve. Pega e devolve. Pega e devolve. Isso atrapalhou muito o nosso jogo. Tá? Mas vamos para a frente. Mais um lance aí, ó. O 11 pedido bola. Ó. Ó. Olha só a sequência de problema que a gente vai ter nesse momento. Você voltou legal, né? Voltou pelo meio. Voltou pelo meio. Porém, você não vai dar esse bote aqui. Quem vai dar esse bote aqui é o Brian. O Brian que vai vir. O Brian que vai ser sacrificado. Envie para ensinar esse cara, ó. E o Brian vai vir. Você fica na linha e se tiver que alguém subir para dar essa pressão, quem vai dar essa pressão é o Kauan. Você mais uma vez aqui tomou a frente dele. Mas eu entendo que esses erros é porque é a primeira vez que a gente fez isso. E você foi um dos que mais teve dúvida durante a semana. Entendeu? Nesse tipo de marcação. E aí essa análise vai te ajudar para que nas próximas você não cometa os mesmos erros. Até porque você é muito inteligente. Entendeu? Talvez esse aqui seja o lance que seja exatamente o que eu te pedi. O que eu vim te pedindo aqui nessa análise. A gente perde a bola de novo, viu? A gente não consegue dar sequência. A gente não consegue ir para frente. A gente não consegue ver a diferença. Viu? O Brian que vai ser sacrificado. O Brian que vem até o final e você guarda a posição. E você guarda a posição. Você não vai dar bote. e aí o tempo que esse cara vem conduzindo o tempo que você fica esperando é o tempo que o Brian volta. E aí vai acontecer um sanduíche. Dois contra um. E se ele passasse ainda tinha um calan aqui. Viu? Então era isso. Contra-ataque nosso. Conseguimos a sequência? Perdemos de novo. Então foi realmente muito abaixo do esperado a nossa transição ofensiva. Nossa transição defesa ataque. Aqui finalmente é um lance que não foi bom. Tá Valentim? Pode ser melhor. Não foi uma boa tomada de decisão. E já já vai aparecer aí. A gente vai roubar a bola. Conduziu. Vamos lá. É um lance muito rápido meu filho. E eu entendo perfeitamente você. Agora é o seguinte. A escolha era boa? aparentemente sim. Porque esse cara aqui ele estava fechando o buraco. Então se você tentasse dar um passo aqui entre linhas não ia dar tempo do Zanin chegar. O Zanin ele estava correndo na linha do cara. Entendeu? Então aqui é um passo difícil. Mas o senhor conseguiu fazer. Mas ele tem que ser feito na direção do escanteio. Nesse caso qual era a melhor escolha nossa? Aqui no Rafael. Dava o passo aqui no espaço para o Rafael vir contra a bola que ia ser dois contra um em cima dele. Entendeu? E aí você acaba fazendo o passo para ninguém. Faz o passo na costa do Zanin. Então ou você faz esse passo na direção do escanteio não estou dizendo para você fazer o passo para o escanteio. É na direção do escanteio. A referência é o escanteio. Ou você só dar um passo mais fraco para o Ted vir encontrar a bola. Beleza? Basicamente é isso. Foi um pouco assim no tempo certo a análise. E espero que ajude você aí. Tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Um grande abraço. Valeu!